A bola chega atrás, vem a finalização de fora, voa aí e dá um tapa na bola ao Ângelo. Tentava o trabalho no centro da quadra, a bola vai chegar agora na régua do contra-ataque do Campo Mourão para o gol. Gol! Do Campo Mourão! Vem disparando para a quadra de ataque o Caio, colocou lá na frente, vem, pode empintar o segundo gol do Campo Mourão, o Bruninho bateu com o desvio do Peixe. Vem o Leandro Caires para a quadra, vem o passe para o meio, o Peixe! Joica salvou no chute do Silva, no contra-back e defesa do Peixe. No momento que a equipe do Foz tem muita bola, tenta buscar um para um, não está conseguindo e não altera no jogo. Aí Bruninho, lindo, passe na frente, vai pintar o golaço, o Peixe salva, sensacional! Segura a bola, é para pouco, são poucos jogadores que conseguem segurar essa bola e dar sequência na jogada. E a equipe do Campo Mourão com o passe de primeiro. Olha o passe lá na frente, vai pintar o gol de empate, chega para desviar o Dudu, manda para fora. Chega, mas o passe na perna esquerda atrás, ela chega no Léo Evangelista, armou, deixou para o Gabriel, voltou no Léo Evangelista de perna esquerda, dá um tapar a bola ao Ângelo. Na perna direita, ele prefere trabalhar com o Dudu, veio aí, bola para a quadra de ataque, vacilou por ali o churrasco, cochilou e fez a falta. Não fez, roubada do Foz para empatar o jogo, defendeu o Ângelo. Está a postos, bola no Bruninho. Balançou, trouxe para a perna esquerda, lindo, lance o passe no meio, pode pintar, mais um... Gol do Campo Mourão. Três gols sofridos, então a equipe do Campo Mourão fazendo uma excelente partida e o Foz não está... E olha o Campo Mourão buscando o terceiro gol, gol contra... Gol! Fechando os espaços o Campo Mourão, muito compacto, difícil de ser batido essa defesa, o passe para o meio. Vai chegar agora no Biel de perna direita, Ângelo, sobrou o Biel, Ângelo de novo. Domina o Peixe, acha o Biel, ele domina também, pisa na bola, vacilou, o Peixe vai pintar o quarto agora do Campo Mourão. Gol! Capo Mourão!